Fala aí galera, hoje dando uma conferida aqui no Minecraft Legends, esse aqui é um jogo de estratégia do Minecraft, então eu não joguei ainda, vou dar uma experimentada hoje aqui no começo do game. Ele está totalmente em português, saiu no Game Pass aí da Microsoft, para Xbox e para o PC. Vamos dar uma conferida aí no começo do jogo hoje. Mas lembrando também que ele saiu, para quase todas as plataformas, está no Playstation, está no Switch. Tudo quanto é canto. Ah, ah! Ah! Não, 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 não. Ação, conhecimento, venham comigo. Temos que testemunhar isso juntos. Ação, conhecimento, venha comigo. Não, só estou triste por ter chegado a isso. Vamos começar? Oi, amigo. Não queríamos te assustar. Sua coragem e criatividade nos fizeram buscar sua ajuda. É que nosso mundo está sendo atacado. Está sendo devorado. E é um perigo que só você pode impedir. Não podemos perder tempo. Você pode ajudar? Obrigado. Agora dê um passo à frente, bravo herói. E junte-se a nós. Segura firme. É só um segundinho. Boas-vindas. Receio que temos muito a pedir de você. Bom, então... Eu estou jogando no console, né? Vamos ver como é que vai ser aqui. Já tem alguns personagens. Ah, eu tenho que escolher um deles. Vamos pegar esse cara aqui. Então tem alguns modos aqui. Vamos jogar a campanha, então. Tá, então vamos jogar aqui uma nova história. Eu não sei ainda como é que é o jogo. Eu vi mais ou menos por cima. E talvez eu não sei se estou fazendo uma boa escolha jogando no console, mas... Eu espero que esteja se sentindo bem. Esse tipo de viagem sempre perturba meu estômago. Obrigado por ser corajoso em ver. Eu sou a premonição. Eu sou o Ação. E eu sou um conhecimento. Gostaria que tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes, mas... Este mundo está sob ataque e precisamos da sua ajuda. Criaturas visconhecidas como Piglins emergiram de suas moradias flamejantes. E pretendem conquistar essa terra pacífica e todas as criaturas que vivem aqui. Precisamos da sua ajuda para garantir que isso não aconteça. Mas não se preocupe, você não estará só. Atenção, atenção! Eu sempre quis dizer isso. Apresentamos... Presentes! Com as melodias certas deste alaúde, os assistentes coletarão e guardarão seus recursos em segurança para você. E construirão o que precisar. Neste caso, queime as chamas da criação. As chamas convocarão amigos para lutar ao seu lado. Os golems ajudaram os anfitriões a mudar o mundo superior. E agora eles ajudarão você a defendê-lo. E por último, mas não menos importante. Esta é a bandeira da coragem. Erga alto e este mundo se erguerá com você. A fome dos Piglins é insaciável. Eles já têm uma base no mundo superior. E se eles não forem parados, devorarão tudo. Não preparamos as criaturas do nosso mundo para este dia. Mas nós acreditamos em você. Foi por isso que te chamamos. Se há alguma esperança, é você, não é? Olá! Não temos muito tempo, mas deve bastar para vermos algumas coisas sobre essas ferramentas. Não dá para dizer o que veremos no mundo superior, agora que os Piglins estão aqui. Você precisa dominar essas ferramentas. Vá para a ação e começar. Então vamos ver aqui. Então a gente vai controlar ele aqui. Não, vamos trabalhar não. Ah, então a gente tem que ir meio que dominar. É. Eu tenho que ir até o fecho de luz. Como é que eu coleto pedra? Oxa, onde que é? Ah, aqui. Espera aí. Tá, então isso aqui ele vai... Agora você tem os recursos necessários. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é tocar a melodia que inspirará os assistentes a construir o que você precisa. E aí, construa escadas para se juntar a mim aqui em cima. Tá, vamos dar uma zoiada aqui. Temos uma rampa aqui. Caraca, mano. É, eu não sei se no PC esse jogo deve ser um pouco mais dinâmico. Eu não faço ideia, gente. Pode ser que no PC seja mais fácil de controlar algumas coisas. Tá, vamos dar uma olhada nesse baú. Agora, vamos acender essas chamas. Use as melodias do invocador para chamar os golems que você encontrou antes. Tá, então... Ah, então acho que eu tenho que invocar. É, mas acho que eu vou gastando. Use o estandarte da coragem para trazer seus amigos a mim. Então... Eu acho que eu tenho que puxar aqui. Use o seu estandarte de novo para pedir que eles parem. Então... Muito bem. É isso aí. Você também pode usar o estandarte para enviar seus amigos na direção que quiser. Mangos para ação. Ah, tá. A gente pode mandar um... A ideia de piglins dentro do poço do destino é terrível. Mas criamos alguns falsos para que você possa praticar usando o estandarte em combate. Tá, então vamos criar aqui. Tá, aí começou a batalha. É, isso aqui é um... Um Age of Empires meio estranho do Minecraft. E para a luta real e os piglins não terão chance. Beleza, vamos ver aqui. Pois precisamos nos mexer. Uma das aldeias acaba de ser atacada. Ai não. Rápido, venha conosco. Vamos te levar. Tá, então começamos aí o game. Agora a gente completou o tutorial. E realmente eu não sei se o jogo é muito difícil ou não. É uma honra tê-lo como aliado. Estaremos com você o caminho todo. E assim, gente, galera. Vocês sabem que o Minecraft não é muito minha praia, né? Então... É... Se eu fazer alguma besteira no meio do rolê, vocês me perdoem. Hoje eu só tô fazendo esse vídeo pra... Pra testar o jogo mesmo. Eu não vou fazer série nem nada, galera. Porque também o Star Wars tá chegando aí. Star Wars eu vou... Jogar muito. Olha, que bonito. Cadê a bola de fogo pra matar todo mundo? Eles tão... Esse povo tá muito feliz. Tá, a gente tem uma bússola e um mapa. O mapa tá aqui. Então... Ah, o jogo então tem um super mundo. É uma mistura de coisas loucas. Nós fornecemos alguns recursos iniciais. Mas lembre-se que os assistentes podem coletar mais pra você ao longo do caminho. Assistentes ficam felizes quando estão ocupados. Então vai pegando coisas pra mim. Preda, mano. Preda. Mas quantas coisinhas eu posso soltar? Ah, azul e azul. Estamos indo. Ah, eu tô sem assistentes. Então eu tenho cinco assistentes que eu posso coisar. E aí, ele ama. Mas como é que faz pra cancelar os assistentes? Ah. É legal. Agora eu só deixei pegando uma dele e não consigo pegar o resto. Ótimo. Savana seca. E aí, meu Deus. O que é isso aqui? Isso aqui faz alguma coisa. Isso aqui faz alguma coisa é boa, né? Bom, aqui a gente tem algumas paredes, ó. Campa, portão, cabana no car... Ah, meu Deus. Estamos chegando pra lá. Bom, o pau vai comer aqui agora. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Espera aí, mano. O lápis deixado pelos piglins pode ser usado para abastecer seus invocadores. Pegue o lápis para manter o fogo aceso. Vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. Que doideiro isso aqui, cara. Tá, deu pra entender, mais ou menos. A gente salvou a primeira vela. O perigo imediato acabou, mas a vila está devastada. Os piglins arruinaram a fonte. Uma cabana de carpinteiro pode reparar estruturas próximas. Faça os assistentes construírem uma. Ah, os assistentes estão indo aqui. Só que eu preciso mandar eles capturar pedra. Sei lá, mano. Fechou os assistentes aqui. É, eu estou sofrendo um pouquinho aqui, gente. Ah, que alívio. A água flui novamente. Os piglins estão se preparando para atacar outra vila. Não há tempo a perder. Os aldeões precisam de você. As terras do destino. Então, a gente salvou essa vila aqui. Agora a gente tem que ir naquela outra vila ali. Mas é longe, hein, mano. Conexão restaurada. Meu Deus. Então, acho que tem um monte de coisa aqui para fazer. Bom, tem essas coisas aqui que eu não sei o que faz. Ah, a gente pode... Lembre-se. O mapa e a bússola mostrarão o caminho. Oh, droga. Deixa eu ver onde é que está essa vila. Eu espero que aqui eu vou ter que dar a maior volta, né, mano? E é tudo bloquinho de Minecraft, assim. Como é que eu vou dar a volta ali? Eu vou ter que subir esse morro? Olha, eu perdido no Minecraft, já. Aqueles caras que estão me seguindo estão ferrados. É, aqui acho que não vai rolar não, cara. Eu acho que eu consigo ir, mas eles não conseguem me acompanhar. Picos pontiagudos. Picos pontiagudos. Perdidão. Nossa, vou me matar aqui. Não, não. Ah, você pode pular aí. Vamos até lá. Não, não acabou ainda. Meu Deus. Bom, todos os meus carinhas já eram, já, né? Deixa eu descoletar um pouco mais de... madeira que eu acho que eu vou precisar. Aê, colamos. Mais imagens no poço. É o nosso herói? Parece que é outra vila. E mais piglins. De novo, não. Não é melhor avisá-los? Por mais que machuque nossos corações ver isso acontecer, temos que confiar que nosso herói irá ajudá-los. Será que vai dar tempo? Nossa, tá aí, carambola. Vamos reunir aqui. Ah, vai, meus filhos. Por que vocês não vieram? Você tem que derrotar os piglins que estão atacando a vila. Não podemos deixar que ganhem terreno. Ah lá. É, você tem que... Acertar. Vamos lá. Salvei já a vila? Ah, ela tá muito fácil por enquanto. Os piglins se foram. Nós agradecemos. E os aldeões também querem agradecer. Vá até o baú da aldeia na base da ponte pra ter uma surpresa. Como é que é? Os aldeões são pacíficos, mas querem ajudar no que puderem. Como agradecimento, você pode contar com a engenhosidade deles para manter você na batalha. Eles continuam coletando materiais enquanto você está fora salvando o dia. Os piglins estão se reunindo nos arredores da vila. Acho que outro ataque está a caminho. É melhor construir defesas enquanto ainda há tempo. Torres de flechas seriam uma boa opção para defender esta vila. Ah, então vamos começar a fazer umas torres. É, essas torres aqui parecem bem coisa... É que nem você jogar um jogo de Age of Empires, mas é um pouco diferente. Você vai jogando meio que em terceira pessoa. É bem louco. Você precisa posicionar defesas ao redor da vila. Mas será que é aqui nessa parte? Ah. Se você estiver ficando sem recursos, ainda há um tempinho para reuni-los, mas vá rápido. Já construí, hein, mano. Bom, pode sim, minha filha, porque nós estamos presos aqui juntos. Os piglins estão aqui. Prepare-se, herói. Vamos ver. Mais piglins se aproximando! Os piglins atacarão de todos os lados. Então não esqueça de verificar sua bússola para ver de onde eles estão vindo. Bom, eu criei bastante torres aí, né? Estou sem recursos, ah, meu Deus. Tuk, tuk, madafaka! Tá, eles vão atacar logo, logo. Só que acho que não vai dar tempo de eu pegar a madeira. Eu estava pensando em construir uma... Uma super parede aqui, mas... Você está indo muito bem. Só mais um pouco e você consegue. Mais piglins! Vamos! É, eu acho que eu consegui travar bem eles. É, pelo menos eu cerquei mais ou menos o... Cadê meus amiguinhos? Olha onde que eles estão atacando. Ah, para lá. O ataque acabou, mas restaram alguns piglins. Nossa, deixei a porta da morte aqui, né? Calma, vagabundo. Bom, consegui. Só tinha 50 mil torres também. Você conseguiu! Vila salva! Sabíamos que você conseguiria. Os aldeões estão entusiasmados por você ter defendido a ponte deles. Eles deixaram alguns recursos extras no baú para você como um agradecimento especial. Você está indo bem. Mas os piglins não desistem facilmente. Agora mesmo estão preparando um ataque a outra vila. Mas dessa vez temos a vantagem. Se você puder acabar com os postos avançados dos piglins ao redor da vila, poderemos nos defender dessa invasão. O que é que está aqui? É, vou ter que vir para cá. Então... Aqui a gente pode fazer uma viagem rápida para o do meio. Porque eu acho que é mais fácil eu vir para cá e já descer, né? O Poço do Destino! O Poço do Destino! Ah, meu Deus! Eu vou deixar eles aqui e depois eu pego a invocação mais fácil. Os caras vão ficar vindo comigo e vão só se ferrar. Enquanto isso, eu já vou colocar os caras para pegar a Preda e a Badeira, né? O Poço do Destino! Uh! Então... A bordo do Vagão do Grão. Passe dois minutos com benefícios de trigo e velocidade em um único mundo. Nem sei que benefício é esse, mas muito obrigado. Tundra! Tundra! Tundrani! Está tudo gelado! Está tudo gelado! Ah, esse é um jogo bem legal, viu? Eu gostei. Porque assim... O que eu não gosto do Minecraft é que o Minecraft mesmo não tem muito objetivo, né? É livre, né? Aí fica... Para mim fica... Difícil de jogar Minecraft. Mas... Esse jogo aqui... Bem legal! Curtiu para caramba! E também tem um outro Minecraft lá que parece Diablo que é bem bacana. Os spin-offs do Minecraft são bem legais. Daqui a pouco eles vão fazer um Minecraft de luta. Vocês vão ver. Minecraft Futebol. Minecraft de... FPS. Eu já pensou... Ia ser engraçado, cara. É... Deixa eu só dar uma... Coletado nessas árvores aqui. É, o bom é que você coleta recursos já fazendo assim automaticamente. Você não tem que ficar se ferrando. Irmo. Lava? Aqui? Nether. Claramente subestimamos o talento deles para a corrupção. Lembra das rampas que construiu conosco no poço? Elas não precisam levar só para cima. Peça aos assistentes que construam uma ponte sobre esse fosso. É, mas como é que eu faço? Não é possível... Ah, droga. Estou queimando. Então, esse é o primeiro poço avançado? Eu não sei se esse aqui é um poço... Ah, poço avançado fechado. Destrua os portões e faça os caramba, louco. Mas pera aí, mano. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, seus porquinhos. É, então... Então você não pode coisar o bagulho no Nether. Você tem que vir para fora. Tá. Mas vocês estão vindo me atacar, não? Ainda não. Vamos ver aqui todo mundo, né? E aí, galerinha do mal. Olha o que eu trouxe aqui para vocês brincar. Um monte de vagabundo. Vou matar esses caras aqui primeiro Nossa, meu Deus Que doideira Parece que tem uns poços Então parece que ele pode... Ah, eles estão quebrando o portal Mas quantas vidas essa porcaria tem? Estou louco! Estou perdendo Nossa, mas que doideira Você atravessou a parede! Não há nada entre você e aqueles quartéis, exceto por alguns piglins O que é que eu quero que você tenha? O que é que eu quero que você tenha? que batalha insana, pô eu devia ter uns summons né caramba isso aqui eu posso levar 20 carinhas que não estão morrendo eu só perdi 3 unidades até agora ai ai quebrou e aí eu ganho alguma coisa por fazer isso ou não? mas há mais piglins por ai, não temos tempo a perder interessante o mundo está acordando para a guerra, aonde isso vai levar? vai levar para o, não sei ahm destrua dois forços amassados que estão ameaçando uma vila próxima, tá eu só queria poder, é, coisar mais, mais rolês propagadores do nether, a poluição que eles criam torna o ar respirável para os piglins humm oh louco, estão batendo na, na lhama ali mano vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá ah, estou batendo aqui né mano, não sei se vai... Demora pra quebrar os bagulho Ah, eu posso bater, eu não sabia Ah, eu posso bater Ah, eu posso bater Ah, eu posso bater A gente vai acabar Destruir esses emissários do Nether ajuda a limpar o ar Tá, vamos destruir o último posto Será que tá todo mundo aqui? Provavelmente não Uh, ali parece que é maior Ixi, eu tô perdendo as unidades Mais fácil eu chamar todo mundo ali Espera aí seus otários Vamos ver aqui Odeio admirar a engenharia deles Mas as torres da vara incandescente são muito perigosas E o alcance é impressionante Os assistentes vão ajudá-lo a chegar lá em cima com uma rampa Tudo que você precisa fazer é tocar a melodia certa É isso aí, a vara incandescente E aí Vamos lá. É mais fácil fazer os golems mesmo, né? Vários golems estão... Derrotamos aqui. Sim. Beleza. Depois de derrotar todos esses postos avançados, você coletou bastante de prismarinho. Traga pra mim no Poço do Destino e eu mostrarei como construir algo que será muito útil. Sua energia está sintonizada com as águas que fluem do Poço do Destino. Você pode viajar rápido para cá sempre... Tá, vamos ver o que acontece agora. Conhecimento. O que você está fazendo aí fora? Estou trabalhando em algo extra para ajudar o herói. O que acha? Eles são perfeitos. Eles não serão tão legais com os pigans, garanto isso. Tudo bem, agora vá. Junte-se aos seus novos amigos. Você também, pequenino. Siga em frente. Tá, a brisa continua. Os golems musgosos e de rebolo estão animados para se juntar a você. Mas você precisará de um recurso especial para construí-los. Escrevi a melodia para você. Você só precisa construir a melhoria certa. Tá, então... Muito bom! É aqui que ficam todas as melodias maravilhosas que você aprende. Agora vá em frente e vire as páginas. É isso aí. Agora escolha a estrutura para melhorar seu alaúde para tocar a melodia do ferro e os assistentes irão construí-la para você. Legal. Agora construa sua melhoria de ferro. A cada nova melodia, sua relação com os assistentes evolui. Essa música vai ajudá-los a liderar ferro para suas construções. Prontinho. Agora você poderá coletar ferro no mundo e gerar esses novos amigos sempre que precisar deles. Agora você tem acesso ao ferro. Você pode usá-lo para construir vários novos tipos de estruturas. Os piglins estão planejando algo. Eu sei. Os piglins estão de olho na última vila que você salvou. Vão precisar de você de novo. Eu preciso achar o Melodias de Combates. Ah, o Olhem de Tábua, o Pedregulho... Ah, não. Já estão aqui, né? Já estão aqui. Ok. Já tem os novos aqui. Então... Isso aqui... Coletar redstone? Caramba. Não. Eu só preciso ver como é que eu coleto esse... Mas como é que eu faço para coletar esse ferro? Porque pedra tem, né? Preda sempre tem. Você tem uma limitação de recurso também. Só pode ter 1.000, né? O... 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 É bem estranha, parece que eu tenho que achar tipo uma caverna, mas a caverna tem que estar aberta, eu não posso abrir a caverna, oh caramba, eu estou fazendo tudo errado. Melhor andar nos outros tempos para transportar mais recursos, hummm, 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 Terras do destino, floresta e savana seca. É, mas... Ah, não sei. Aqui! Oi? Está coletando ferro? Que lugar divertido esse aqui, hein? Será que o ferro está aqui nesse lugar? Eu nem estou... Ah, aqui! Vamos tentar alguns truques mais avançados. Pode dar comandos específicos a aliados específicos se você precisar de um tipo ou mesmo de um amigo para fazer o trabalho. Tente agora. No calor da batalha você precisa ser capaz de reagir a qualquer coisa. Estão todas as criaturas. Carga. Ah! Ok, então aqui tem... Então, a gente tem quatro tipos aqui. Aqui eu acho que esses bagulho é mais para o controle. Vamos fazer assim. Tem alguma coisa diferente aqui. A ameaça Piglin está mudando, mas o objetivo ainda não está claro para mim. Ah, não. Eu não sei se essa aqui vai... Eu não sei se essa aqui vai... Espera aí, gente. Espera aí. Eu ia poder levar mais gente, né? Vamos acabar com eles aqui. Vamos lá. Vamos lá. Carga. O universo de Golems está dando certo. Para você morrer. O que é isso? Ah, eu vou morrer Ah, filho Ah, é, acabou Acho que eu tenho que salvar os aldeões lá embaixo agora Ah, aah, aah, aah É, só vai até Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiro envenenam o solo. E agora o céu? Nosso herói precisa nos ver na escuridão. Você tem que encontrar a fonte dessa magia. Encontre e acabe com ela. Temos o farol noturno. Ah, ah! Bom, então, esta base... Ela fica aqui, né? A farol noturna. A gente pode ir pra essa vila do Chávez. Bom, a vila tá aqui, ó. Os assistentes podem construir casas de poços para oferecer um lugar seguro para se reagrupar. E pra você viajar de volta pra batalha. Sugiro construir perto de onde está a ação. Vai poupar bastante tempo. Mas acho que aqui eu não vou poder, né? É. Eu tenho que fazer uma base. Essa aqui é a base, né? Porque a coisa deve estar por aqui. Tipo, aqui, ó... Nossa, bem no meio dos... dos cactos. Olha, ali vai ser difícil, hein? Só que eu tenho que pensar bem na minha... O meu rolê. Cabana do carpinteiro, alvenaria... Não, eu preciso de 200 de... Então, esse aqui cura... Deixa eu ver se eu consigo fazer... Ai, droga. Obrigado, cara. Obrigado. Vamos ver aqui... Então, a gente pode reunir a galera. Vamos tentar caçar essa base aqui. O céu escuro está estimulando a agressão dos piglins. O que podemos fazer? Onde? O que está acontecendo? Como eles aprenderam a lutar? Observando o nosso herói. Então, nós temos uma galera... Boa aqui. Ah, tudo que a gente fez agora... Ficou a ver na vila. Ótimo. Meu Deus, tem muita gente aqui. Graças a Deus, tem muita gente aqui. Estão se explodindo, mano. A parede foi rompida. Continue assim. Nossa, meu Deus. Eu queria que o meu herói tivesse uma habilidade. É isso que está faltando. Eu queria que o meu herói tivesse uma habilidade. Nossa, meu Deus. Que doideira. Ah, porque eu vou ter que... Ah, vamos ver aqui. Se a magia desse portal não for parada, a noite durará para sempre. Tá, eu acho que eu vou tentar... Eu acho que a gente consegue ir direto. Não preciso ficar destruindo a base inteira. Não preciso ficar destruindo a base. Ah, não precisa ficar destruindo a base inteira. Ah, não precisa ser destruindo a base inteira. Ah, eu morri. É... Eu nunca tinha morrido, mas eu tomei um montinho, velho. Eu acho que atacar direto o portal foi uma loucura, mano. Ah... esse aqui é o... cadê o portalzinho? Vamos aí, vamos aí. Ah, então eu posso mandar mais pra cá. Oh, meu Deus. Especialista em instant art. Meu Deus. É, mas eu não consigo. Eu to trazendo mais gente do que eu posso. Então, tudo bem. Vamos lá. Mas é difícil. Não é muito fácil, não. Eu acho que no controle é um pouquinho mais difícil de controlar. Talvez no computador seja mais fácil. O pessoal falou. Ah, não. Usou a versão do Xbox que é da hora. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Foram totalmente destroçados Acaba com o pessoal É, eu vou ter que ir Vou ter que ir levando a galera Ah mano, mesmo assim não foi Esse portal está quase no chão Continue lutando Quebra a magia deles Tá bom Pouco papo para porcos Nossa, eu tenho mil pegos Vamos lá 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 Oh É um novo mundo, de mais jitos do que podemos imaginar. Bom, então acho que essa é a primeira fase da campanha então galera. Fica aí então um game play de Minecraft Legends. Olha aqui agora, nossa olha quantas coisas tem aqui agora. Bom, então aquela primeira parte foi mesmo para a gente descobrir o cenário, descobrir as coisas, mas como vocês podem ver aqui o negócio é bem louco. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o game play galera. O Minecraft Legends está disponível em todas as plataformas e também está no Game Pass da Microsoft, tanto a versão de PC quanto a de console. Vou ficando por aqui, um abração para todo mundo e para quem é fã de Minecraft acho que vale a pena. Valeu, um abraço, até mais. Falou, fui! Fui! Fui!